Fala galera, hoje eu chamei esses caras aqui, o Diego, que bebezinho meu amigo, o melhor motorista de van que tem nesse Brasil E a gente vai fazer um teste aqui na cozinha de trailer, eu treino na cozinha, não sei o nome disso ainda E eu vou cozinhar aqui com esses caras, eles vão beber, as minhas custas, vão comer, falar besteira Eu não almocei porque a comida é grátis E eu espero que contribua pra galera que assiste depois, tá bom? Não, o que eu ia falar lá é que esse negócio já tá bombando assim, e eu acho que nos próximos anos com esse mercado em alta Vai surgir cada vez mais buru, porque hoje em dia não tá muito difícil, você compra qualquer ativo que tá subindo E já foi assim, no meu ciclo de bull market anterior, surgiu uma safra de profetas de mercado, de galera vendendo Mas tem mercado desse aí, que existe aí Alguns, não muito, tinha muito mais, tem alguns Alguns aproveitaram, se fizeram, né, enfim Alguns conseguiram crescer, evoluir no mercado, mas a maior parte sumiu A maior parte sumiu, e acredito que vai acontecer de novo Mas acho que vai me morar, esse bull market, acho que vai durar um isso Ah, é ciclo longo, né, país de commodities Na verdade a gente tá com hoje um milhão de CPFs Um milhão de CPF, e quantos CNPJs a gente tem na bolsa hoje, por exemplo? Porque até CNPJ é mais caro em custo, né, se pagar Acho que a última vez que eu tinha visto, um ano atrás, a informação que tinha, os investidores brasileiros, era 1.3 que tava na bolsa Não, e foi esse ano agora? Acho que deve estar próximo de 2% agora Mas foi esse ano que tá com 1.3 que bombou Pô, o dado saiu recente, é esse mesmo Antigamente, até assim, um ano e pouco, dois anos atrás, era 600 mil E você vê o que o Sintoma disse aqui, pelo menos comigo, assim Que é, pessoas que nunca falaram em nada de investimento, começam a falar com você sobre isso É um Sintoma também, sabe? Quando o teu ponteiro tá, não desmerecendo o ponteiro, mas quando o ponteiro tá te falando sobre o Bitcoin É porque a coisa tá tomando mais corpo E é a hora de vender É, dizem que quando você vê no Jornal Nacional, que, ah, vai subir, Petrobras vai subir Vamos lá, Petrobras vai subir, é a melhor hora de vender, porque é onde dá liquidez É, assim, se todo mundo tá entrando em mercado, quem vai sustentar a alta, né? Assim, tá cedo pra falar disso aqui, ó, no caso do nosso mercado, porque o dinheiro estrangeiro ainda não botou o pé aqui, né? É, na verdade, saiu, né? É, na verdade, saiu, esse movimentinho que tem aqui de investidor doméstico ainda é um movimento tímido, né? Por mais que tenha muito potencial pra crescer, ainda não é relevante Mas por que que tá acontecendo isso? Porque a expectativa é que, tipo, o dinheiro já tiveram, os gringos já teriam entrada, né? É, a gente é que vai entrar, né? A antecipação da antecipação Tá todo mundo contando que com as reformas, com a mudança do cenário político e econômico, o dinheiro vai começar a aportar aqui Os grandes fundos vão começar a trazer dinheiro pra Brasil de novo, né? Que não tá É, que a minha interpretação é que, como a reforma da Previdência era a maior trolha pro governo, passando, eu achava que ia vincular É, isso é uma, assim, eu penso também, mas tem a questão da estabilidade, né? Não é só uma reforma, é a estabilidade A América Latina toda tá num momento muito instável, né? Então, pensa você, sei lá, você é o Ray Dalio lá Gervindo, o maior hedge fund do mundo, 180 bilhões de dólares Você não vai entrar pesado em América Latina nesse momento, entendeu? Com tudo pipocando, com insurgência aí em vários países vizinhos, vários países comerciais importantes, tipo a Argentina Então, você vai subalocar o terceiro mundo, né? Especialmente o Brasil, você vai subalocar Você sempre tem um pouquinho, mas você vai ter menos Nossa bolsa é barata pros caras É baratíssima, mas não é barata ao todo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu falo aqui, que eu penso que o dinheiro dos gringos já deviam ter vindo Ao mesmo tempo eu não acho ruim, porque ainda é tempo pra gente comprar Claro, claro, claro Mas, peraí, vamos lá Eu queria que a reforma da Previdência passasse, assim, com tanta velocidade, não Pra se posicionar agora Pra se posicionar lá, pra comprar mais barato, entendeu? Deixa eu te falar, mas tem muita reforma que eu acho que deveria acontecer, principalmente a reforma política Tributária também Nossa, tributária primária, 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 antes da Previdência Olha, eu voltei pro cara, mas, assim, às vezes o próprio Presidente tá azedo Ele é contra a reforma tributária, por quê, presidente? Não, eu sou a favor, eu sou a favor de tudo, cara Não, eu sou servidor público e presidente de todos Ó, mas... Pernamente, se é presente aí primeiro, Terezinho O que você faz? O que você faz na sua vida? Vamos tentar não conversar assim, Pedro Nasci aqui em Brasília e sou servidor público do Senado Federal É isso aí Diego Meu nome é Diego, tenho 35 anos E trabalho, no momento, com o mercado financeiro Também já foi servidor? Também O que você fazia antes, Diego? Antes eu trabalhava com tecnologia de informação, desenvolvedor, né? Aonde? E trabalhei num banco público, trabalhei em outras empresas, grandes, outros projetos, né? Dentro e fora do Brasil Mas já tem algum tempo que eu tô só por conta do mercado agora Quanto são os mercados, Diego? Você começou com quanto tempo? Você falou assim, cara, isso aqui é minha vida, eu vou fazer só esse vídeo? Eu abri minha primeira conta com 18 anos e 3 dias Fiz aniversário, já mexia, mas não tinha, não era maior de idade, não podia ter conta Diego, como é que foi aquela, a sua transição assim? Porque eu recebi uma mensagem de um cara também, servidor público, que queria que eu ajudasse ele a fazer a transição Eu não respondi a mensagem, ele diz, desculpa, mas eu vou responder Não vou te ajudar e eu não faço isso No meu caso era eu, queria fazer uma transição assim Mas é, mas dessa eu não vou ter tanta informação pra tirar ainda Por enquanto eu não sou muito experiente nisso Mas Diego, e aí, como é que foi se fosse, cara, você abriu sua conta, você começou a operar E eu falei, cara, eu não quero mais saber da minha profissão, eu quero operar Não, não, foi um processo demorado, assim, eu já tinha feito isso duas vezes, entendeu? Antes de fazer por essa última vez, definitivamente Então não foi algo súbito, não foi, assim, eu fiquei um bom tempo, né, lá nos idos de 2009, 2010 Eu tive um bom tempo, porque eu fiquei só vivendo de mercado Mas eu era menos competente na gestão do meu dinheiro, então eu gastei um pouco além do... E, pessoal, quem veio na 30 Taus agora, esse ano de 2019, conheceu o melhor dinheiro? O Diego, ele opera tudo, até gente Ele opera opção, ele faz trava, ele faz cook, ele faz call, ele opera swing, ele tem robô, ele opera dólar, ele opera índice, opera ação É o tal do canivete suíço, né? É, o Diego é um canivete suíço, um Victorinox Vamos trocar o nome do Diego agora, Victorinox E, Diego, em algum momento da sua vida você se arrependeu? De ter falado, caralho, agora fudeu, velho, tem que voltar... Não, eu me arrependi, eu não me arrependi, não, mas eu já... Já deu uns apertados, né? Já fiquei desconfortável Gostei dessa palavra, desconfortável Você acha que vai saudável a longo prazo da vida de trader? Depende Assim, primeiro a gente tem que definir o que é essa vida de trader Exato As pessoas pensam muito que trader é só day trade, entendeu? Day trade é uma coisa, o mercado ele tem um infinito de possibilidades ali Você pode trabalhar com opção, com swing, com venda coberta, com isso, aquilo Então, eu acho que você galgar uma independência financeira por meio do mercado O mercado é saudável, é possível e é muito interessante Proporciona um estilo de vida muito interessante, muito confortável, muito único Esse estilo de vida é só a liberdade, né Diego? Eu acho que a única vantagem que você tem trader, eu opero o mercado Vamos tirar essa palavra trader, vamos falar operador de mercado Eu acho que a única vantagem que o operador de mercado tem hoje É pra dar liberdade, é poder a gente estar aqui, eu comecei a fazer Liberdade Duas da tarde Você nunca vai morrer de tédio, entendeu? É Vai pra morrer do coração, não quer? É Você vai ter um desafio até o último dia da sua vida Até o último dia da sua vida Você vai ler até o último dia da sua vida Você vai aprender até o último dia da sua vida Operador de verdade, né? Porque muitos não leem e acham bonito não ler Eu já sou totalmente contra isso, né cara? Eu sou um cara que gosto muito de gente Aí eu sempre digo, Darwin cuida, né? Darwin cuida, né? Darwin cuida, né? Darwin cuida, né? Darwin tá aí, vai cuidar de todas essas pessoas aí Pebezinho E você, Pebezinho? A gente não O que foi? A gente tenta não conversar assim, cara Paulo Victor Pebe, Pebe Você, hoje, como analista do Senado, né? Um concurso tão difícil aí Você tá aí entre as posições onde 100% dos concurseiros queriam estar, né? Não sei, 100% mais uns 95% Você chegou no topo de carreira Pelo menos no serviço público É um concurso de topo, tipo A É topo assim Pela minha formação, assim Eu sou formado de administração Pela minha formação não tem muito onde Dificilmente você E Dificilmente tem onde eu ir pra ganhar mais E dificilmente eu vou achar um local Que eu gosto de trabalhar, atumular, sabe? Assim, é Do mesmo jeito que vocês vivem o mercado diariamente Eu Vejo coisas que acontecem no Congresso Nacional Na Câmara, no Senado Federal E vejo Esses acontecimentos no gráfico Que vocês veem Inclusive a minha amizade Com o PP É um paradoxo Tipo Por exemplo, ano passado É Até dentro das eleições Todo mundo Tava vendo, assim A gente que acompanha o mercado É Vocês mais lá até do que eu Mas todo mundo tava Acho que Todo mundo viu quando o Bolsonaro levou a facada O comportamento da bolsa Sim Então eu acho muito legal ver isso É É E você falou um negócio bem engraçado Não, bem interessante Porque naquele dia da facada Todo mundo achou que o mercado cairia muito E na verdade ele se comportou de forma contrária Subindo É Primeiro ele teve um choque de volatilidade ali E depois É Entendeu que o governo Afinal eles absorveram Que aquilo seria Se ele sobreviver Seria benéfico pra eleição E O enfraquecimento da esquerda Porque Isso é Que o gringo tá olhando lá fora Então É simplesmente O que O enfraquecimento da esquerda Então É Então como eu gosto de mercado Gosto de política É Então eu gosto muito de acompanhar essa vida política do país E a gente me tira do mercado No comportamento em que a bolsa É É Leva de acordo com as decisões que a Câmara toma Que acontece no Palácio do Planalto Que acontece no Senado Que acontece no STF Então acompanhar essas duas coisas Também eu não vou Creio que eu não vou ter É Vou ter tipo Animação até o último dia da minha vida também Se eu ficar Deve ter sido interessante acompanhar a tramitação da reforma ali Mais de perto ali Vendo o calor ali Sim Paulo Guedes e tudo mais É tipo É engraçado assim Você ver a história do país passando por perto também Eu preciso tomar um café com o Paulo Guedes Eu tô quase conseguindo E Assim que eu conseguir velho Eu vou ficar um nojo Um nojo Aproveita minha amizade agora Porque depois eu conseguir um café com o Paulo Guedes Vai ficar muito importante Não Ninguém vai conversar comigo mais Eu vou ficar enjoado É E O que aconteceu PV Que O que aconteceu não Que mudança Ocorreu Que você se afastou dos gráficos de 10 minutos Dos gráficos de 5 minutos Cara O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos dizer assim Tipo Ano passado Teve uma mudança na minha vida amorosa Que eu fiquei solteiro O que subiu 10 mil por hora? É Não É só uma questão de estilo de vida no momento Sabe Eu preferi Ter menos estresse De acompanhar o emprego Até porque eu não tinha atingido minha consistência ainda Apesar de Apesar de Eu tenho bons resultados Até te mostrava Com certeza Sim Com certeza Mas eu resolvi focar mais Tipo Vida pessoal E menos preocupação Sabe O Senado ali Assim Apesar De ser um ótimo emprego E dar um ótimo salário É ao mesmo tempo uma bengala Pra mim Porque tipo Eu tenho preocupação de ganhar dinheiro Sabe Porque eu sou solteiro sem filhos E tipo Ganho igual presidente É Ganho mesmo salário De dois salários E no meu planejamento financeiro De médio e longo prazo Eu Assim Pensei um pouco na balança Eu não preciso Ter essa preocupação de fazer day trade E fazer as operações durante o dia Porque Sinceramente No médio e longo prazo Todo mundo aqui vai ficar rico Eu não pretendo Não fica melhor nada Eu também Eu também Sabe Então a diferença entre nós Vai ser uma questão de tempo Simplesmente isso E eu não estou com pressa Eu estou com Você está com quantos anos? 32 Então Assim Eu procurei um pouco balancear a minha vida Com menos preocupação E mais experiências de vida Viajar Você viaja muito, né? Com seus amigos Você conhece quantos países já? 21 E aí Segunda-feira eu vou viajar E vou conhecer mais caras E quando você viaja? O que você vai fazer dia 21? Então Dia 2 eu viajo para Nova Zelândia Aí Eu fico lá uns 14 dias Depois eu vou para Austrália Vou passar mais uns 15 dias lá Vou passar Rebeillon Natal Depois eu vou para Malásia Gente Gente, a Malásia Os hotéis são muito top E muito baratos Eu só vou ficar aí Se gastou só para chegar lá Depois É o que eu fiz Eu vou ficando até as 5 estrelas Eu vou ficar naquele trailer Que eu mostrei Aham Só para ficar naquela piscina também Aí depois eu vou para Macau Hong Kong E depois eu vou para Xangá Vou para mim falar também Macau Cara, Macau é muito engraçado Você olha no Google Maps Tem vários nomes em português Tem uma freguesia Nossa Senhora da Sé Freguesia E aí é muito engraçado É E aí Hong Kong Está tendo aquelas manifestações Vamos ver se eu pego alguma E Cuidado E depois Xangá e Pequim Você vai para Ásia total Vai zerar Ásia Falta Falta do país lá na Ásia Não sei Não, zerar de país importante Lá na Ásia Japão Coreia do Sul Você vai na Coreia do Norte? Fiz um passeio que levava ali até a fronteira da Coreia do Norte É o Paralela 38 ali Não É a zona desvitalizada As forças da ONU Ficam Coreia do Norte do lado Coreia do Sul do outro E tem as casinhas da ONU Onde eles Tem a reunião de Tomassu Japão Coreia do Sul Coreia do Norte É Singapura Amei cara Singapura Muita gente migrou para lá Inclusive O pessoal teria muito dinheiro Pessoal de Londres Vários caras que São grandes no mercado financeiro mundial Aquele cara do JP Que era de Londres Que era o Dedo de Baleia Você já vai falar dele? Ele por causa de uma planilha de Excel Ele quebrou o JP É E a cidade é top cara É muito foda Achei muito legal E para quem é libertado Aí também só para comentar É quanto? Camboja Não, foi engraçado Tipo, Vietnã Durante essa viagem Tipo Eu fui de Singapura Para Vietnã Tipo Acho que o país mais liberal do mundo Sim Para o país Humorista para caralho É E Tailândia Acho que foram esses Na Tailândia você tem a Bapod, né? É Com os dois da Bapod É o Mapa Mood É o Mapa Mood É o Mapa Mood Para sempre lembrar de viajar Que é o que me motivava Quando estudava para concurso Eu acho que viajar E três flashes Com os três concurso também Tosse e passeio Viajar 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 E livro São as duas coisas Que você gasta dinheiro E fica mais É investimento Investe, cara E assim Se eu comprei aqui pessoal Normal E o que pesou também Só para terminar esse assunto De Na balança que eu coloquei É porque assim Uma coisa é você viajar jovem Com trinta Vinte e cinco anos Outra coisa é você viajar Com cinquenta, sessenta anos As experiências que você vai ter Mais velho São diferentes De você viajar mais novo E outra Você tem que viajar Para esses países mais longe Quando você está novo mesmo Senão depois Você vai conhecer Ah, mas depende Mas quando você está mais velho Também Você tem menos para perder Ah, graças a Deus Mas é um desafio Ah, graças a Deus Assim Eu tenho condições De fazer os investimentos A longo prazo Você tem fundo hoje, né? Tem o fundo Tem ação E quanto você comprou BID 3? Acho que no final de maio Ou abril ano passado No ano passado A gente comprou junto Você fechou quanto? Você fechou elas Tem ainda? Tem? Eu só fiz a convenção De BID 4 Oito Ou oito ação, né? Eu tinha... É... O que eu comprou, né? Era o 3... 3 BID 4 Virava... Uma BID 4 Uma BID 3 Juntava uma UNIT Que ficou BID 11 Uma BID 11 Mas enfim Eu já era cliente Antes do banco Aí quando abriu a oferta de ações Eu ah... Gostei de ser disso Você teve preferência das ações? Não, não, não Só... O pessoal tava muito recebido Porque algumas ofertas Que tinham sido... Realizadas antes De modinha Não deram certo Como Spotify O próprio Uber também Não deu certo É... E olha... Ah, mas... Os IPOs lá de fora, né? O que aconteceu Que eu vi esses dias, cara? Você quer ver o passado? O dia mais passado? É... O ponto tá bom Tem aquele jeito, tá bom? Uhum, tá ótimo Tá fogo, você tá ligado, meu amigo? Vou pegar o terceiro aqui É... Não... Pega Deus, então Por favor, né? Se quer que eu cozinhe ainda Peraí cerveja, né? É... Eu saí antes Né? O PV falou que esse negócio da BID Ah, pô, Inter, sou cliente lá e tal Mas eu pulei muito antes E o fundo de atos que eu tenho A maior posição também É o banco Inter Então, vem aí nas duas pontas Qual que é esse fundo que você tem? Tá pesado, né? Ah... Fazer propaganda do negócio? Pode fazer Cara, assim É... É... Quando a renda fixa tava lá em cima ainda Tava dando 1% ao mês Eu tava procurando por um aplicativo de... Chamava App Renda Fixer Algum CDB que nesse bem Que o aporte inicial fosse pouco Aí tinha esses CDBs que... Essa gestora tava conseguindo a 120% de CDI a partir de 100 reais Tá... Tá... Beleza... Tá comendo aí... Não, tô abrindo aqui na... Aí é uma... É uma fintech É uma fintech lá de BH chamada Monetos Aí eu comecei lá em... Aí eu comecei lá em... Mas só por exemplo... Esse ano... Esse ano... Esse ano até setembro... Eles eram o terceiro fundo de ações mais rentável... No Brasil... E acho que... Só o fundo de ações desse ano... Cara, você vê... Eles não são tão divulgados quanto outros fundos... Não... O retorno deles... O retorno deles esse ano... Tá de 30 i... É o ponto assandão É o ponto assandão É o ponto assandão Eu consigo até... Deixa eu pegar a rentabilidade deles esse ano aqui até agora E lá que eu faço também os investimentos dos meus sobrinhos e afilhados Pra cada um... Você que cuida, viu? É... Pra cada um coloca 100 reais de ações todo mês Ele fez um... Ele fez um... Ele é... O Henrique que é muito amigo dele... E aí... Ele é padrinho, né? Quer dizer... E aí você resolveu fazer um fundo de ações pra eles, né? Aham... São cinco... São três sobrinhos... Um afiliado... E a filha de meu melhor amigo... Que eu considero meio afiliado também Mas você chegou a montar um clube de investimento... Esse ano... Tá dando um retorno de 38% de fundo de ações Fala, você não tá dando? 38% Esse ano... É... Minha meta é assim... É conseguir 15% ao ano, né? Que acho que é o retorno... Médio da bolsa mais ou menos... É... Eles têm... É... É em cima do Ibovespa? É... O benchmark dele é vencer o Ibovespa ali Então assim... 38% do ano... Mas assim... Esse ano... Que nem eu falei... É muito fácil, né? É... Não, esse ano foi um padrão de braçada Eu tô... Eu tô... Eu tô bem satisfeito... Assim... E além disso... Eu tive curiosidade de montar meu próprio portfólio E também eu tenho ações lá na Clia E... Botando na balança também eu vendi meu carro E com dinheiro eu apliquei fundos imobiliários Pô... Melhor coisa, né? O que você comprou de fundo imobiliário? Então... Aí já é muita coisa pra entender, né? Aí eu... Eu assino uma casa de análise e sigo a recomendação deles Aí eles falam que trouxe os fundos pra investir E aí eu considero isso tudo como um produto Entendi Qual o caso? Você tá assinando e... Tipo, se for ruim eu vou dar o piu... Qual caso? Assuno... Assuno Resort Ah, assuno Piu... Produtor... Piu... Ah, tá dando retorno pra cara, hein? Tem pouco mais de... 2 meses... Não, mas eu perco, inclusive... Você não quer, assim... Não quer... Não vive... Não aloca o seu dia todo pro mercado Você não vai dominar todo o mercado E a taxa de juros do jeito que tá E parece que ela vai persistir durante muitos anos É ótimo pra fundo imobiliário As construtoras... O dinheiro fica mais barato pra levantar empreendimentos Sim... Construir e tudo mais Sim, tem um upside ainda aí pra... Pra contrair empréstimos, pra comprar galpões, pra alugar Aí que você tá construindo... Ah, falar em galpões pra alugar... É... Você viu o que a... A WeWork quis fazer? Mas, assim... Não, mas você viu porque abriu assim? Porque eles... Eles estavam quebrados, ele queria levantar capital de dinheiro E os prédios que eles estavam alugando eram deles mesmos E os caras alguns, né? O cara... Eu acho que... Eu acho que o... O presidente Leve queria desobar também Não, ele teve uma alabança Ele vendeu a marca pra própria empresa É assim... Agora que se queimou no mercado, nunca mais... Parece... Aquele episódio do Chaves Ô Chaves, um churros É... É... Exatamente... Um churros Dois... Exatamente... Dois... Igual o... Softbank... Softbank que botou dinheiro no WeWork, tá? Vai ter que dormir com essa... Pois é... Agora que diz... Você queimar sua vida... Você queimar sua vida com o softbank da vida, velho Eu não queria nunca... Tá na pele... Esse softbank é muito engraçado... Ele sai pelo mundo... Fica a fazer cacauro É o jeito... É o jeito... Não... O fundo é... Não... A ideia é muito interessante... Ele tava funcionando... Tava indo voando o fundo até... Fazer esse negócio... É bem interessante... Fazer várias apostas... Assim uma é sério... É... Só que nesse... Ele fez uma mão e... De vez em quando ele diversifica, né? Digamos assim... Mas eu só acho surpresa... Tipo... Serem liderados... Um grupo de japoneses fazer isso, tá entendendo? Não dá loucura... Não é... A gente tem ideia de que os japoneses é um cara aceitado... Não... Mas... Não, em outra... Eles buscam... Mas se você for... Não... O HSBC ele é coreano, né? Não... O HSBC não... É japonês, né? É japonês... Se você for ver o que o HSBC fez... Ele lavava o dinheiro do tráfico, pô... Você viu... Tem aquele documentário chamado... Na roda do dinheiro sujo... Sim... Ele lavava o dinheiro do tráfico... Sim... Não fala maliques que teve aí... É dinheiro até cheio... Mas isso aí é aquela história, né? É... Vai saber, né? Às vezes... O que a gente conhece... Por exemplo... Nesse caso do SoftBank e do E-Work... Vai saber se os caras estavam via outro CNPJ... Alguma coisa em outro fundo... Atolado... Numa venda... Entendeu? Pode ser também ganhado... Deu mesmo jeito... É... Alguma coisa... E sair do outro lado... O dinheiro só trocou de mão... Isso é uma notícia, velho... Mas... É uma visão foda... Isso aí pode não significar nada... Entendeu? Para quem tomou a decisão de botar o dinheiro... É verdade... Pode ter ganhado bastante... Ou não... Eu... Aí mudando um pouco de assunto, né? Está rodando assim... Bom... Aí eu faço... Eu faço meus investimentos lá no Insights... Para ver de longo prazo... E vocês tipo... Faz o quê? Aplique algum fundo... Ganha aquele dinheiro e... Aplique alguma coisa... Falei, Diego... O Diego, na verdade... Ele é um cara... Que tem... É o cara a ser seguido... Porque o Diego... Ele faz tudo, né? O cara... Tipo assim... Opera tudo... Opção... Ação... Imobiliária... ETF... Caralho... Então... Mas varia de momento, né? Varia de momento... Então... Aí você vai usar... Assim... Vai ter um pouco... Vai desenvolver o discernimento... Tá bom... Momento de renda variável... Eu vou pesar a mão agora... O momento está muito bom... Eu estou com o tempo... Eu vou girar aqui no... No day trade, né? Tá... Dias interessantes... Tá isso... Tem dia... Ah... Esse dia está um lixo... Vou pesquisar aqui... Ver se tem alguma coisa... Uma trava de opção... Entendeu? Ou não... Mas o que você gosta mesmo de fazer... É day trade, né? Não... Eu gosto de fazer tudo... Você gosta de fazer hambúrguer? O que você acha? Valeu a pena a mão... Tá bonito... Tá valendo a pena... Tá valendo a pena? Vou dar um pedido aqui... Tá muito bom... Eu gosto... Pra te falar a verdade... Eu gosto mais da análise macro... Assim... Eu já gostei mais... Eu comecei muito... Por exemplo... Pode comer... Apaixonado pelo day trade... Fazer day trade com opção... Fazer swing trade com opção... Posições muito alavancadas... Mas hoje eu gosto bastante... De desenvolver mais uma leitura macro... Assim... De tentar enxergar... Longe... Longe... O contexto do mercado... É o que eu gosto... De uma maneira global... Entendeu? Porque eu acho que isso no longo prazo... É a evolução natural... Você não vai... Pra girar... Você chegar numa quantidade de dinheiro... Que... No day trade não... Não satisfaz... Não é significativo... O risco não vale... Entendeu? Você não vai botar tudo aquilo... Pra girar... Num dia... É porque assim... O day trade não é... A não ser que a gente faça... Muito feliz mesmo... Não... Mas o day trade a longo prazo... Ele não... Não a longo prazo... O day trade não é escalável... Como ações... É... Isso que eu tô falando... Você não consegue alocar dinheiro... Imagina que você tivesse 100 milhões... Vamos ver aqui... Por mais que você... Por mais que você seja bom... Entendeu? O que você girar... Não vai ser relevante... Vai ter 100 milhões... E aí... Gostou? Brasil! Você tá comendo outro, né? Imagina que você é o cara no day trade... Você tem 100 milhões... Se você chegar no final do mês... Você fez 500 mil... É um ótimo resultado... Mas é meio por cento... É um ótimo resultado... Mas é meio por cento... Eu nunca lembro... Eu nunca lembro... Ela olha o número de cento... E ela é aqui... É minha mãe que faz de hobby... Minha mãe é funcionária pública... E ela tem altos hobby... Ela faz sapatinho de... De crochê... Tem uns 500 sapatinho de crochê lá em casa... Não vende... Aí ela... Pô... Não cabe mais sapatinho de crochê... Já faz abertura de capital... Já tá apresentando... É isso aí... Aí agora ela tá fazendo geléia... Essa aqui é de abacaxi... Com pimenta... Pô... É gostosa... É gostosa... Eu gosto muito... Mas eu sou sustento... Porque esse... Caralho... Quer ver o pão já... Eu também... Quer ver o pão... Deu loss... Deu loss no pão... Ninguém viu... Vai ser editado... É... É... Então... Aí ela... Ela faz essas paradas aí... É muito super gostosa... Mas é... Enfim... Aí... Então eu acho... O Day Trade... Cara... Ele tem um certo tipo de... De pausa... Não tem como você... Escalar mais que aquilo... Que você já entrou... Eu não vejo operar o Day Trade... Com um milhão de reais... Ele é editado... E ele é uma... Uma parcela... Assim... Ele é uma fração... Do que é o mercado financeiro... É uma parte muito pequena... De todo o que é o mercado financeiro... Existem... Milhares de coisas... Que você possa fazer... Você pode mexer com dívida privada... Mas eu acho que... O Day Trade... Apesar de ser uma pequena parte do mercado... Eu acho que é que mais seduz... Mais seduz... Você vê se comporta uma nova vantagem... Exato... Porque o cara fala... Eu consigo um resultado... Exato... Que é significativo... Para mim... Com pouco dinheiro... O que é que você usa mais... Que buy hold... Ah... Lógico... Não... Buy hold... Você vai dobrar o seu capital... Nossa... Foi um milagre... Dez anos na vida... É um milagre... É... Ainda deu sorte... O cara vai lá... Bota 500 contos... Comprar 5 contratos... Chega no final do dia... Ele dobrou... É... Só que ele não vai fazer isso... Quando ele tiver... 20 milhões... É... De... De... De alocar... In day trade... 500 mil reais... É louco... É se não for para você defender um outro ativo... Fazer um atraso... Ah... Como é que vai... Exato... Assim... Você vai comprar quantos contratos? Entendeu? E que preço? Vai sair como? Uma e outra... E... E... Dependendo... Dependendo... Você vai conseguir até... Você pode até conseguir... Uma ou outra... Duas vezes... Mas quando os caras começam a ver você fazer isso... Acabou... Acabou... Os caras vão usar você... Para... Para desolvar a posição... Para fazer outra coisa... Exato... Tem um limite... Não é que seja ruim... Mas tem um limite... É... É... Pergunto sempre... Se o morto tem limite... Qual o limite do eu tenho? O limite do eu tenho? Eu sempre... E é uma boa pergunta... Apesar de... Se tem algum ponto de brincadeira... É uma boa pergunta... Eu vejo day trade como salário... Quanto eu quero fazer por mês? Quer perder... O PV hoje ganha 30 mil... Um... Quanto eu quero fazer... Eu quero perder 30 mil... Então eu tenho que dividir isso por 22 dias... Aí os dias que eu tomo o pau... Aí você tem que diluir... Vai ter que compensar... Exato... Os próximos dias... Acho que dá para levar até... Um pouco além de um bom salário... Dá para você chegar em um padrão de vida... Muito confortável... Com day trade... Agora... Tem um limite... Tem um limite... Entendeu? Vamos dizer que você faça... Sei lá... 70... 80 mil... 150 mil por mês... Vai chegar uma hora... Que não vai dar mais... Entendeu? Se o cara começa a fazer... 180... 200 mil... Uma hora... Vai tomar um pau... Isso aí também... Grande... Exato... Você está lá posicionado... Com infinidade de contrato... Contrato... E... Vai entrar no leilão... Entendeu? Pô... Imagina... Aí você vai sair... Vai sair no leilão... E... Aí você vai falar... Pô... Deixei 600 mil aqui... Com trade... Não... Deixei 3 meses aqui... Começa a não valer a pena... Porque... Você ganhar 100... Não vai mudar a sua vida... Mas perder 600... Vai mudar muito... Nossa... Muito... E aí você começa a falar... Menor do caseiro... Isso... A gente remete... Lá no Justin Vermore... Que aconteceu isso com ele... O cara ganhava... Era um ganhador nato... Nato... Caralho... Ele se matou milionário... Ele se matou milionário... Riquíssimo ainda... Mas na cabeça dele... Ele tinha quebrado... É... Primeiro... A família dele... Tinha sido sequestrada... Um gol danado... Até o momento em que ele... Na linguagem dele... A bolsa não produzia mais os resultados... Eu praticava um pouquinho aqui... Mas... Tem esse também... Né... Mas... Nesse ele está certo... A bolsa não está aí para produzir o resultado que você quer... Que você quer... A bolsa está aí para estar aí... Exatamente... Você se vai dar resultado ou não... Vai saber... Tem esse dia... Se você é aprovado... Está agindo... É... Quando eu comecei a ver esse negócio de detrejo... Eu sempre fazia muita analogia com... A trilha que eu percorri... No concurso público... Que... Não é do dia para a noite... Que você vai ser aprovado... Você precisa de persistência... Inteligência emocional... Vai ser nada... Muito tempo de tela... Que para mim era resolver muito exercício... Sim... Aprender... Aprender... Mas... Assim... Graças a Deus... Eu demorei um ano e meio para passar... Em bons concursos... Tem pessoas que passam 4, 5, 6 anos e não conseguem passar... Então tipo... Tem pessoas que passam 4, 5, 6 anos e não tem treino... Tipo... Até quando vale a pena insistir... Sabe? Mas vamos lá... É... Muita gente acha... Falando de concurso mesmo... Que concurso é... Porque o papai bancou... Que... Mamãe deu... É... Porque eu vi muito argumento também nesse ano... Tipo... Ah... Apenas... É... 5% dos day trades dão certo... Fé... No concurso é a mesma coisa... Acho que... Você está falando... Concordando com o PMI ou está gostoso? Apenas 5% das pessoas que ingressam no day trade dão certo... Fé... No concurso também... Na empresa também... Na medicina também... Na odontologia também... Qualquer profissão... Mas até... A diferença... Eu acho... Tipo assim... Sei lá... Você passa um ano... Dois anos estudando no concurso... Você não vê aquela perda financeira imediata na tela do computador... Exato... O day trade ele vê... Ele machuca... O day trade ele já machuca... Mas é por isso que ele também te transforma rapidamente... Você amadurece em um ano de mercado... É isso... É isso... É isso... É isso que eu estou falando... Continuando as analogias que eu fazia... Tanto no concurso... Como... Estudar para concurso... Como no day trade... É uma jornada de autoconhecimento... Mas então... Felipe... Mas agora eu queria te falar o seguinte... É... É... Você... É... Você é rico... Você... Seu pai bancou seus estudos... É... Você era para ir embora... Ou não? É... Não... Eu nasci... Apesar de eu ter nascido aqui em Brasília... Eu não... Desculpa falar que eu nasci em Brasília... Nasci e cresci na cidade... Desculpa... Nasci e cresci na cidade de Ceilândia... Que fica... A uns... Quinze quilômetros aqui... De Águas Claras... Aham... É... Eu tenho mais dois irmãos... Os dois irmãos mais velhos... E o mais novo... Ah... Mas o pai se divorciou quando eu era pequeno... A gente passou muita dificuldade financeira... Na minha infância de adolescência... Assim... Eu cheguei a morar num espaço menor... Que esse espaço aqui... A gente está comendo... É... Terra de chão batido... Desde pequeno eu me esforcei para... Estudei para melhorar de vida... Assim... Então... Nada a ver ovejado... Essa foi o seu motivador... Foi... Minha principal motivação era deixar de ser pobre... É... Falando em português... É esse... Deixa de ser pobre... Deixa de ser pobre... Né... Mas primeiro você me deixa de ser pobre aonde... Cara... Na tua cabeça... Né... Né... Porque muita gente... Nos... Olhando para você... P.V. Eu vejo um cara... É... Extremamente vitorioso... É... Realizado... Feliz... E... Tudo que uma pessoa... Um ser humano merece ser... Mas... Antes de você ser isso... É... Lá atrás... Você mudou na sua cabeça... Cara... Eu sou pobre... Eu não quero ser... Né... Eu sou pobre e feio... Eu vou ser só feio... Eu não vou ser mais pobre... Eu queria ele já ser pobre... E queria transar algum dia na vida... É... E... É... E hoje você já não é mais pobre... É... Ainda quero transar... Quem sabe, né? Quem sabe, né? No telefone... Se tiver algum rapaz interessante assistindo isso... É... Mande... Escreva aqui nos comentários... Se você... Gostaria de namorar o P.V. Só escreve aí... Instagram... P.V.zinho... Dois anos errada... É... Então assim, cara... Porque... Realmente... No day trade... Eu vejo como... Eu enxergo day trade... Eu ensino day trade... Eu ensino swing... Eu ensino a analisar mercado... É... Eu vejo que a maioria das pessoas... Elas querem... O que nenhuma das outras profissões dão... Que é... Urgente... Eu quero ganhar dinheiro hoje... Agora... Sim... E se eu não ganhar dinheiro agora aqui... Você é um péssimo mentor... O mercado não é pra mim... O mercado é manipulado... Não... Mas é um grande equívoco... Nessa fala de dinheiro... Você responde... Até quando insistir? Até quando insistir no day trade? É... Até o momento em que você vê... Que você não está mudando nada... Que você não está alterando a pessoa... Porque às vezes a pessoa falta perceber isso também... É... Aí eu acho que a pessoa tem que ter... Uma capacidade autocrítica... Eu uso uma metáfora também pra falar disso... O mercado financeiro... É como se fosse... Assim... A pessoa que fala... Eu vou viver de mercado... Eu escuto da mesma maneira que a pessoa fala... Eu vou ser um jogador de futebol profissional... Exatamente... Aí você fala assim... Nossa... Assim... Quantos... 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 Quantos querem... Quantos querem... Muitos não vão chegar em lugar nenhum... Muitos querem... Alguns vão chegar a jogar num time ali... De série C... Ter um salário... Criar uma família... Ter um bom padrão de vida... Viver de uma coisa que ele gosta... Que é jogar futebol... E alguns vão chegar ali... No... No topo... No estrelato... E vão ficar... Riquíssimos... Enfim... Mas... Não... Sem preparação... Eu acho que falta preparação... Não... E a preparação... É um pré-requisito... Mas ela não é garantia de nada... Você pode estar super preparado... E tudo... E não vai acontecer... Não vai... Entendeu? Existe também um fator... Sorte... Existe um... Uma série de coisas... Então eu acho que... A pessoa deve insistir... Mas ela deve ter um plano B... Eu acho que ela deve pensar... Outras coisas que ela possa fazer da vida... A maioria das pessoas... O esforço que ela dedica ao mercado... Ela ganharia dinheiro mais rápido... Em outras atividades... Mas a ilusão de que vai ganhar dinheiro rápido... Faz com que ela dê 100% no mercado... Entendeu? E que ela não faz com outras coisas... Se você desse todo aquele 100%... Você fala pro cara... Não... faz o seguinte... Ao invés de ficar 12 horas na tela... Você vai estudar 12 horas no concurso... Talvez que nem você... Em um ano e meio, dois anos... Ele tá ganhando 30 mil... E talvez no mercado... Faz cinco anos... Ele não tá nem ganhando ainda... É, fica perdendo ainda... Tá perdendo ainda... Tá perdendo ainda... Querendo ou não... Assim... São 5% que ficam estáveis lá... Consistentes... Então... Não... Vai saber... Quanto... Esses 95%... Por quanto tempo eles existem estáveis? Mas... Cara... Na sua área também... Quantos caras estavam lá... 100 dias... Eu só tava... Eu tô perguntando isso pra gente... Agora... Essa pesquisa... Ela também tem um detalhe... Que ela fala de day trade... Não... Eu concordo... Eu concordo claramente... Que chega um momento... Eu olhei pra mim... Pecássico... Não é pra mim nunca... Mas eu pensei... Por que não é pra mim? O que eu tô fazendo de errado? Peraí... Se eu comprei... E o mercado caiu... O mercado... Deu dinheiro pra alguém... Mas não deu pra mim... Porque eu estava contra... Sim... Quais são os fatores... Que me levaram a ver uma compra... Se eu não quero ver... Sim... Mas aí entra outra história... O movimento dos players... Nem sempre ele se extingue naquele dia... Ele não tá fazendo day trade... Então deu dinheiro pra ele... Mas ele não tá fazendo day trade... Se posicionou em day trade... E essa pesquisa era sobre o day trade... E aí... Volta naquela história... A pessoa... Às vezes perde de teimosa... Às vezes a pessoa fala... Nossa... Sempre fiz thing trade com a ação... Ganhei um monte... Agora eu tô operando no futuro... Só tomo nada... Só tomo nada... Só tomo nada... Olha... Então você tem que fazer uma escolha... Você decide... Nada é igual a... É... É... Você decide buscar... É... Se desenvolver nisso... Não... Eu vou pagar o preço... Eu quero ganhar dinheiro com isso... Eu falo... Não... Eu vou fazer isso em emprego... Eu vou fazer renda coberta... Eu vou... Mas o seu emprego também pode dar errado pra parar... Não... Tudo pode dar muito errado... Você pode dar parado e morrer... É... É assim... Pessoal... Vamos fazer uma pausa aqui... Corta e vamos comer... Já vai na volta... Beijo... Vem ninguém... A gente tá voltando... Depois do break... Tá numa barriga cheia... É porque o pessoal discutiu... Um pouco de alca mais... Hoje eu discuti muito... A injustiça do mundo... Com questão dos bilionários... E que tipo... 1% da riqueza... É... 99% da riqueza do mundo... Não tá na mão de 1% da população... Algo assim... É injusto mesmo... Mas é... É assim... Mas é injusto em vários setores da humanidade... Não só isso... É que nós tava falando... Não... É injusto em tudo... Poucos artistas dominam... A música nacional e internacional... Poucos... Compostores clássicos dominam... A música clássica até hoje... Poucos atletas... Deymar, Messi... Concentram aqueles maiores salários... Do futebol... E é... E é... E a humanidade é isso... Nem todo mundo... Vai ser foda... Não só a humanidade... Mas pera aí... Nem todo mundo também... Tá disposto a pagar o preço... Que os caras também pagaram... Não... Não tá... Mas da parcela que tá disposta... Também tem os que vão pagar o preço... E não vão conseguir... Você tem que tá sujeito... Você tem que saber que tudo na vida... Tá sujeito a dar errado... A gente volta... Naquele assunto... Nós paramos... Quando... Saber parar... Ah cara... Eu acho que... Eu acho que... Quando você pararia no seu concurso... Não vou fazer concurso... Eu acho que é um mix de... Assim... Mas eu já tinha meu limite pra parar... Que era... Se meu dinheiro que eu separei pra estudar... Acabasse... E eu vendesse meu carro... Mesmo se meu dinheiro acabasse... Aí eu ia procurar outro emprego... Esse era o meu limite... E você... O que você acha? Cara... Sabe quando eu pararia? Quando eu não tivesse mais realizado naquela busca... Quando aquilo deixasse de ser... Algo que me realiza... Porque... A busca realiza... A busca realiza... Não é só o resultado... Quando eu falasse... Eu não aguento mais isso... Eu não quero mais nem saber... Se vai dar certo ou tá errado... Aí eu pararia... Mas acho que pra muita gente... É... Mais foda ainda assumir o fracasso... Mas aí que tá... O fracasso é uma coisa... E o fracasso somado com... Diversas... Perdas... Como é que você aprende? Errando... Então pra aprender... Pra aprender... Você vai ter que assumir fracasso... Um cara que aprende muito... Que aprende rápido... Um cara que assume rápido... Fracasso... Se você é um cara que não consegue... Assumir fracasso... O Jordan fala muito disso... Acho que o lance de quando parar... Acho que é um mix de coisas... Acho que depende da inteligência emocional da pessoa... Depende das pessoas que apoiam ele... Tipo... Ou que dependem também... Amor, eu te amo muito... Mas sério... Isso não é pra vocês... Ou que dependem dele também... Se o cara tem uma família... Tem filho... Isso... Pra cuidar... Tem outras pessoas que dependem dele... E ele tá lá insistindo... Ele não tá... Ele tem que pensar... Que ele não tá na vida só pra realizar o sonho dele... Tem filho pra criar... Tem outras coisas... Então talvez... É um mix de... É... De coisas assim... É difícil... Eu, Eduardo... Eu sou um motivador de pessoas... Dificilmente... Chegar a mim e falar assim... Ah... Tô pra desistir de qualquer coisa... Eu vou deixar você desistir... Eu, Eduardo... Até que ponto também isso é saudável... Né? Que às vezes... É... Eu não consigo falar o que você quer ouvir... Eu consigo dizer o que... A realidade do meu ponto de vista... Porque todo conselho... Ele é uma realidade... De um ponto de vista... Daquela pessoa que você tá te dando um conselho... Eu não sei até que ponto... Isso é tão saudável pra pessoa que tá precisando dessa ajuda... Porque eu já peguei cara... Que falou... Meu... É o último treinamento que eu vou fazer... É a última boleta que eu vou fazer... É a última operação que eu vou abrir... Eu já falei isso... Essa é a minha última operação... Isso aí é aquela história... Então tá, ué... Então abre a última... Acabou... Assim... É meio difícil também você arrastar a pessoa... No braço... E tentar motivar... Não... É... Com certeza... E outro... Às vezes também você tá até prejudicando... É... Pra ajudar a pessoa... Ela precisa ser ajudada... E você pode... Tem que ter condições de ajudar... Se esses dois fatores não são satisfeitos... Aí fica difícil também... É... Assim... O cara... Ele já desistiu... Ele não... Ele acha que não vai dar... Você pode até argumentar... Falar... Você avaliou bem... Ó... É assim... Talvez você esteja... Tivesse uma expectativa errada... É mais demorada... E mais difícil do que você imagina... Mas é possível... Agora se o cara continuar e falar... Não... Já tentei de tudo... Não quero... Então tá bom... Você tem razão... Se você acha que você consegue... Ou você acha que você não consegue... Você tá certo... Henry Ford... É... Henry Ford... Tá certo nos dois casos... Entendeu? Henry Ford é um caso desses caras... Desses caras que... Ah... Vou tentar... Vou tentar... E no final deu certo... O... Ele e o Edson... Todos esses eram de ultrapositivismo... Mas eu não sei... Assim... Eu já não acho que essa é a melhor visão pro mercado... Mas... Tem um Instagram que eu gosto muito... Que chama... Coach de fracasso... Ele... Ele... E ele... Fala essas frases... Melhor momento de desistir agora... É... Se ninguém acredita em você... As pessoas estão certas... Né... Só que... Aí eu vi um podcast deles falando que... Do Renan... Por mais que você tente... Por mais que você esforce... Como é que você estude... Por mais que você se dedique... É possível que não dê certo... É ótimo... É a coisa mais certa... Entendeu? É possível que não dê certo... Com certeza... Nós... A gente... É passivo a erro... Cara... Eu já errei tanto... Esse negócio de boleta... Cara... Uma vez... Eu abri 600 contratos... E falei assim... Cara... Se esse trade der certo... Eu vou continuar... Se esse trade der errado... Eu nunca mais vou operar... Beleza... O trade der certo... Mas... Onde você colocou... Tudo... Não é um trade que define... Se você está... Progredido ou não... Pois é... Então... Eu acredito que esse negócio... De desistir... Ele... É onde o Pepe fala... Pô... Assumir o fracasso... Dói... Você fala para o cara... Você não está fazendo aquele negócio mais? Não... Não estou não... Por que você não está fazendo mais? Mas tem que explicar... Outra coisa também... Que a gente tem que aprender a fazer... É dizer não... Sem explicar... O porquê... Sim... Ou também é não depender da opinião dos outros... Todo mundo achar que vai dar errado... E você... Tudo bem... É um direito da pessoa... Achar que dá errado... É um direito meu... Achar que vai dar certo... E continuar aqui... Ou também achar que vai dar errado... É ruim quando esse... Tipo... As pessoas que você mais ama... E acredita... Não acredita em você... Aí se machuca também... Mas isso aí faz... Machuca até um certo ponto... É... Mas você relativiza isso também... Você fala... As pessoas... Vieram de outra história de vida... Verem o mundo de uma maneira diferente... Do ponto de vista... Eu estou exigindo... Que elas sentirem o mundo... Do jeito que eu enxergo... Também é muito... Quando eu estava no Bradesco... Que estava pensando em sair do banco... O namorado de uma menina na época... Não... Jamais... Sair do banco... Vai virar mendigo... Conheço... Mas aqui... Já foi do banco também... Uma pessoa que devia me apoiar... Vai virar mendigo... Não... O namorado saiu do banco... Hoje... Estava formando crack... Morto ali na calçada... Não acho que ela deveria ser... Está vendendo na Herbalife... Está vendendo... É... Não acredito que ela deveria te apoiar... Está vendo? Sabe por que? Cara... É... Não é uma pessoa que você pode apoiar... O teu apoio... Por exemplo... Eu te apoiar é uma coisa... Eu sou um irmão... É diferente... Do que você está namorando com uma pessoa que... Ah... Dois, três anos de namoro... Meu... A gente não conhece hoje as pessoas... Né? E outra... Ela não sabe o tamanho do sonho que você tinha... Entende? E acho que a gente está arrependida... É... Com certeza... Não... E às vezes isso revela uma insegurança também... Às vezes você... O que está escondido ali... É uma grande insegurança sua... E você fica procurando um lugar para se escorar... Fica procurando os outros para se escorar... É... Ao invés de falar... Eu estou inseguro... É normal estar inseguro... Estou fazendo uma coisa diferente... É desconhecido... Até fiz um post sobre isso hoje... É... Sobre o desconhecido... Muita gente fala assim... Ah... Você tem que estar disposto a perder... E eu escrevi justamente sobre isso... Meu... Quem é que levanta da cama e fala... Hoje eu estou disposto a perder tanto... Você levanta da cama assim... Não... Todo mundo fala que está... Mas na hora que perde... Todo mundo chora... Não... Eu não levanto disposto a perder zero... Eu quero perder zero... Eu nunca fui fazer prova de concurso... Ah... Ninguém fala... Errar dez questões hoje... De boa... Não... Se eu reprovar bem... Tá bom já... Se eu reprovar bem... Hoje já tá bom... Se eu reprovar faltando meio ponto... É o que eu preciso... É... Mas na verdade... Isso é pregado para justificar erro... Né... Porque... Todo mundo quer justificar um erro... Não, não foi eu... Não foi o outro cara... Não eu bati o carro... Porque o outro cara foi eu... Mas eu não assumo que eu estava no celular... Eu não assumo que eu estava distraído... Cheio de problema... Com a cabeça da turbilhão... Né... Então... Eu não levanto da cama se fosse perder... Eu levanto da cama... Correndo riscos... Assim como você correr o risco... Vindo pra cá... Você correr o risco... Indo pro seu trabalho... Pulando de paraquedas... Igual a gente estava falando no intervalo... É... A vida... Um contrato de risco... Ninguém tem certeza que vai dar certo... Mas ele tem aqueles riscos que você pode controlar... E aqueles que você não... É... O mercado ainda tem um agravante... Que tem coisa que vai dar errado... Quando você fez tudo certo... Ainda vai dar errado... É... Isso é inerente... Não... Deu errado... Não deu errado... Porque você aplicou errado... Porque você não fez a técnica... Porque você não estava isso... Porque você não analisou... Deu errado... Porque era imprevisível... E o resultado que veio... Veio contra você... E o stop certo é isso... E acabou... Mas você tem... Hoje pulou meu stop... Mas não é regra... É... Cara... Nesse... Você não está me vendo no mercado... Depende... Tem uns buraquinhos... Meu... Eu volto no mercado... Está... Sinistro... Inventaram tal de RLP... Que é... Aciona contrato... Dentro da própria corretora... Eu quero comprar... Você quer vender... Eu estou na mesma corretora... O gain não é feito ali dentro... O gain não vai para o livro... Tirou isso... Do... Do mercado... A gente não vai... Não vê no livro... Não vê no tom... Então o mercado está assim... Olha... Nossa... Dá para um gráfico... Você vai ver... Tanta sombra que tem... E quanto tempo você não treina... 3 minutos... É... 100 para cima... 100 para baixo... 200 para cima de novo... Poxa... 200 para cima de novo... Esse ano... Eu acho que deve ter feito... Um trendzinho ali... Fim de janeiro... Fevereiro... Nossa... Está um ano então... Que vezinho... Livre das drogas... Não... 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 Mas assim... Estou assistindo o falso... Mas... Está trocando... Mas se precisar usar... Você pode vir aqui em casa... Que eu tenho bastante drogas... Você cria uma conta lá... Aqui... Você precisa de um pouco de desgraça... Na sua vida... Pode ganhar... Você tem que equilibrar... Eu acho que o PV... Eu tenho que passar um operacional... Um dia com o Edu... Eu acho... No PV... Na modalidade de vida... Do PV... Eu acho que ele não pode ser feliz... No resto da vida... Pois é... Tem que balancear... Ou vai ter que operar... A opção binária... Vai ter que comprar um carro velho... Para se incomodar... Uma... Uma... É... Uma... É... Não dá... PV... Felicidade velho... Sempre... Todo dia... Não dá... Você tem que ajudar a gente... Então vou voltar... Falando de mercado... É... Você acha que o bull market... Está no início? Eu acho que... Ele nem começou de fato... Eu acho que... Ele está na antecipação desse bull market... Já teve... Logo... Uma valorização expressiva... De alguns ativos... As empresas estão... Sujeita aí... Privatização... Saneamento e tudo... As elétricas também deram uma esticada boa devido ao corte de juros, mas eu acho que o bull market, como foi na década passada, com o dinheiro gringo arrastando a bolsa 2, 3 anos, dando 40% ao ano, ainda não se materializou. E eu acho que a gente vai ter aquele choque de Brasil, talvez, surfando a vinda de dinheiro, mas vai me tempo o mundo desacelerando. É o que eu falei. Vai ter esse choque aí, em algum momento. O Brasil é aquele colega que chegou na balada 5h30 da manhã com um six-pack de raio, porque tá China e Estados Unidos caindo no chão, vomitado, e o Brasil, bora galera, vamos tocar o terror aí, vai bombar. Eu acho que ao mesmo tempo, eu não sei que vídeo que eu vi, acho que era daquele cara, Ulrich, Fernando Ulrich. Eu vi que você tem que tomar cuidado com os nomes que falam. Mas enfim, eu achei interessante porque... Só se ele pagar para o Eduardo. É, ele vai patrocinar que a gente só... Eu só achei interessante que ele falava que as crises mundiais, ao longo do tempo, tem durado cada vez menos tempo. Mas é porque o bull market parou mais. A de 2008 foi tipo... Quebrou muita gente. Mas teve um intervencionismo pesado, né? Sim, mas durou 1, 2 anos, né? Não, mas o dinheiro tá entrando até hoje, né? A injeção de liquidez tá até hoje. Só que aí, o mundo desde 2009, 2010 tá crescendo e o Brasil tá tipo... É, por isso que eu falei, chegando no final da festa e querendo ajudar e querendo causar. 5 e meia da manhã com 6 packs de 9. Vamos tomar todas, galera. Vamos usar essa analogia nos meus treinamentos. Mas talvez dê certo, assim, o fato de ter exaurido não significa que vai subitamente implodir, que subitamente os ativos vão depreciar. Ah, o SP500 vai cair 40% no ano que vem, porque chegou... Eu acho que ano que vem ainda vai bombar muito, porque, véi, é ano de reeleição do Trump. Mas, peraí, que o Bloomberg tá correndo na corrida por ele. Ele falou que ele quer tirar o Trump, que ele vai correr a corrida. Tipo, véi, se o cara não conseguir ser reeleito, eu não sei o que ele... Vamos falar, eu tava lá nos Estados Unidos esse ano... Economia não é tudo, né? É, exatamente. Mas quando a economia tava ruim, ele conseguiu, eu imagino que tá boa agora. Então, aqui muita gente... Eu não sou especialista aí, sabe? Eu fui nos Estados Unidos esse ano e o padrasto da Carol, ele é americano, ele é gringo. E ele é médico, cara muito culto, leitor, o cara é inteligentíssimo. Cara, ele não é de acordo com o Trump. A família dele não é de acordo com o Trump. Os americanos, em série, assim, votaram lá. Mas quem votou nele? Votaram nele. Mas não quer dizer que você votou num cara que... Por amor lá, eles não votam por amor. Acho que ele se revede, sabia? Aconteceu, né? Eu não sei. É, mas assim... Não posso opinar. A questão de quebrar a política estadunidense. A questão de quebradeira mundial ou não, eu acho que quem vem não vai ser, porque acho que o Trump não vai... Fez três anos de boas políticas econômicas, ou pelo menos o Estados Unidos crescendo. Aí vai, no último ano, vai cagar? Não, não acho. Eu acho que ele se entende. Não, também acho que não. Primeiro, um grande ponto do Trump é que ele não morreu. Já é uma vantagem muito grande, porque ele tinha todas as primárias para morrer. Assim, apesar de ser polêmico, ele cumpriu o que ele prometeu para o eleitorado dele. E talvez... Uma boa medida, ele fez, tentou fazer o muro. Tudo que ele falou que tentaria fazer, goste ou não, eu não concordo, mas não importa. Quem votou nele, votou para ele fazer aquilo. O eleitor dele queria que ele fizesse aquilo, ele está, pelo menos, fingindo que está correndo atrás de fazer aquilo. Então, acho que é grande a chance dele se reeleger. E acho que ano que vem, por ser a reeleição dele, acho que a China pode exigir mais e ele tem que abrir um pouco as perninhas. Pode achar que tem maior margem de manobra. Mas ele já abriu um pouco as pernas. E eu tenho que falar em China, a guerra comercial, o que você acha que isso vai perdurar, já está cessando, vai abrir as pernas? Há 15, 20 anos atrás já veio reportagem que a China domina economicamente o mundo. E, assim, tem virado a tendência, né? Acho que... É, o problema da China é que eles têm uma visão de 100 anos, né? O Partido Comunista Chinês não está preocupado com a eleição do ano que vem, entendeu? Como o poder meio que está perpetuamente na mão dele, eles não têm troca de poder, não têm oposição para estar preocupado. Então, eles podem se dar ao luxo de esperar agora, podem fazer movimentos mais estratégicos nesse sentido. Por outro lado, essa insurgência em Hong Kong e a desaceleração econômica lá, que já não dá mais para esconder, preocupa no curto prazo, né? Mas preocupa mais com o Brasil, né? Sim, sim. Eu estou com os principais parceiros, né? O Brasil é a China. O Brasil é a China. A China é o principal porte. A China é o principal parceiro do mundo, né? É, do mundo. É, também de China, né? Para a gente, por exemplo, um parceiro também relevante para a Argentina, que também está em uma situação delicada, né? Com o peronismo voltando lá, é um parceiro comercial importante, nossa. Então, voltando lá, a gente começou no bull market. Onde que esse índice poderia ir? Porque agora para cima a gente não tem mais nada, tem o 110. Até mais ou menos 110... Não, para cima tem dolarizado, né? O pessoal sempre fala que vai dar dolarizado. O dolarizado está na metade do caminho ainda para 2008, do pico de 2008. Cara, isso aí, assim, é coisa de... Não gosto dessas coisas de profeta de mercado, não, né? Mas, assim, o índice muda de composição de tempos em tempos... O índice que você está falando agora, o índice estava a tantos mil pontos em 2008. Eram outras empresas, estava cheio de OGX lá, de PDG, entendeu? Estão tudo quebradas, então se fosse tirar por esse ângulo, comparar o índice lá, o índice foi a zero, né? A zero não foi, mas caiu, sei lá, está para oito mil pontos se você fosse botar nisso. Se você for botar mais atrás ainda, era Paranapanema, Telemassa. Nossa, Paranapanema. Então, daqui a três, quatro anos você não sabe qual vai ser a composição do índice. É, pode ser as empresas de tecnologia dominar mais ainda. É, porque tem serviço mais, né? Startups, negócio assim. Pode ter um deslocamento, aumentar o peso financeiro, os bancos já tem um peso enorme, pode aumentar ainda. Banco é um bom assunto, né, cara? Banco, pô, tem alguns que estão aí... Itaúsa. Se... Tá acontecendo a gente, tá... Ô, Setúbal, tamo aqui, viu? É... O BTG, se quiser, também pode, né? O BTG pode também, viu? O BTG queria ter aproveitado aquela queda que deu esse ano. Ah, na época dos escândalos, né? Que foi lá, pô, cara, né? Voltou depois, rapidinho. Depois tudo volta. O problema é esse, é muita gente grande pendurada em papel que não vai deixar cair, cara. É igual o Deppet. Quando é um escândalo, assim, muito certo, volta. Mas tem outros... Vale, por exemplo. Pô, quer um escândalo maior que vale? Matou não sei quantas pessoas que estão achando corpos lá. Até hoje o papel tá lá estabilizadasso. Voltou, não sei. É, mas ali era diferente. É, assim, é diferente no sentido de que se você botasse aquilo no preço e o choque no fornecimento de minério... Não deu nada. É, assim, se você não pôr uma curva ali, ela vende menos minério e mais caro. É, é, é. Lógico que tem o risco jurídico e tudo e tal, mas, assim, considerando o tamanho da empresa... Já deu uma multa, né? Depois que não realizou a multa... Eu acho, inclusive... Que não foi o primeiro desastre, não vai ser o último também. Não, eu acho, inclusive, que tinha que ter assangrado mais. Apesar que aquelas barragens a Vale já comprou daquele jeito, né? Na época que saiu comprando tudo e tem várias outras nessa situação, mas... Sim, várias outras. Tudo isso foi avaliado... Foi negligencia essa lá de Mariana, né? Quando ela bateu lá uns 42 reais, eu acho, chegou 41, 42... É, aquilo já estava, na visão do mercado, descontado no preço, né? Logicamente, o mercado poderia estar equivocado também, né? Poderia estourar mais três barragens na sequência no mesmo ano... Rolou uma pressão popular e vindo uma multa colossal. Nossa, aí virou pouco. Ou, às vezes, até uma pressão internacional. A gente nunca sabe. Hoje em dia, o ativismo está muito grande, tem consequências não planejadas, consequências não previsíveis, né? Pequenas coisas. É, me lembro, assim, porque... O que eu calculei? Eu falei, cara, a demissão de um presidente da Petro, aquela vez... Porra, foi uma despencada... 10 da manhã, no pregão aberto, né, Pedro Parente? Se estiver assistindo... Eu estava vendido, cara. Se estiver assistindo, Pedro Parente. Eu estava vendido e, inclusive, eu não sabia que tinha entrado no leilão e foi uma corretora... Quebrou o meu profit, esse profit... Eu não vou falar o nome dela, porque... Quebrou minha plataforma, então? Não, foi muito bom, foi muito bom. Eu estava vendido. Pouco contrato, acho que eu estava com uns 22, 23 contratos. Foi mil pontos, não é? Pau, na porrada, tentei zerar, não zerou ali pro Fernando. Falei, velho, caiu aqui, caiu a internet aí. Falei, não, caiu aqui também. Aí, chamei no Skype essa corretora. Não, entrou no leilão. Quando voltar, eu te zé. Não, você apega na sua fé aí, velho. Você apega na sua fé aí, que quando voltar, você vai ser zerado no preço que o mercado decidir. Não, mas o pior é que quando voltou, eu devo ter pagado uns 80 pontos pra ele. Me zerou, foi maravilhoso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Porque assim, eu já tomei tanto swap reverso na cara. Tanto, tanto, tanto. Sabendo o horário. Sabendo que era reverso. Sabendo, né? E tomava na cara. Dó era complicado. É, hoje aconteceu, mas eu vou entrar leilão. Hoje foi dois leis. Não, o PC hoje entrou e não avisou não. Entrou. Aquela primeira barra na lágrima. Chegou a Polícia Federal, velho. Igual a Polícia Federal, cheguei na porta, metendo no pé e não avisou não. E aí eu calculei, eu falei, cara, o seu Pedro Parente, naquela época, saiu e aconteceu tudo isso. E com essa parragem da Vale aí, então, cara, esse papel vai cair aí, sei lá, vai estar leilão no papel. E eu não lembro quando ele caiu, mas ele não caiu. Assim, nossa, meu Deus, caiu uma correção. Tipo assim, ah, vamos realizar aqui, nessa parte de preço. Eu vi como mais ou menos assim. Eu me lembro, o gap parece que era 8, 6% no dia. O que aconteceu no fim de semana, né? O da Vale, sim. O da Vale, você lembra, a gente estava almoçando naquele dia até, a gente foi lá no Bischof, a gente olhou lá, era feriado aqui, a gente olhou lá fora, ela estava 7% negativa. Ah, é verdade. Até comentou, deu alguma coisa. É verdade, lembrei. Quando estourou na barragem. A gente estava tomando uma cerveja. Ah, foi em janeiro, não foi? Foi, você estava no Rio de Janeiro. Foi, você estava também, é. Estava no Rio de Janeiro. Lembra, a gente foi subir para tomar um café assim. Na época, a gente era amigo, por exemplo. Eu tenho saudade dessa época, a gente era amigo. E se a gente devolta a amizade, estou disponível. E, por exemplo, ele já foi no Bischof depois sozinho. Ali, foi no Bischof sozinho, né? Nem avisar, não é? Esse cara foi bom. Gostoso lá, gordinho. Então, vamos, a gente vai dar 21, mais uma hora do outro, a gente vai dar um vídeo legal. Quer fazer umas considerações finais aí? Feliz 2020. Quer passar uma call ou não, Diego? Não, não pode, CVM não deixa. Tu pode. CVM está muito ocupada com a RGP. Ó, muito obrigado, senhores. 2020 eu tento voltar para o trade. Apesar de quem tem que agradecer. Vamos finalizar naquela ali. Apesar de quem tem alguém que agradecer aqui. Eles, eu cozinho a noite inteira. Servi cerveja. Quero agradecer o hambúrguer aqui, a cerveja. Valeu a pena, falece tanto de janeiro, só paga os hambúrguer de graça. Foi ver se está parecendo muito o Peter Parker. Você é parede do aranha? Vou operar ao vivo amanhã? Me fala também. Vou operar ao vivo amanhã. Pessoal, assista o vídeo, deixa aqui no comentário se você gostou, se não gostou também, deixa aí. Não dá dislike, ou dá também, que o YouTube entende como interação. Pode dar dislike também. E eu ganho dinheiro com isso também. 9,9258. O PV está vendendo um Playstation 4 por R$3,00. Chame ele no WhatsApp. Transmito meu corpo no ao vivo. Pode xingar nos comentários que eu vou entrar com a conta fake para xingar de volta. Valeu galera, até o próximo aí. Tomara que dê certo esse negócio. O que vocês acham de Bitcoin? Cara, eu não entendo muito, mas acredito que possa ser o futuro da geração seguinte a nossa. Eu acho que vale ter, vale a resposta. Eu sou. Aí, era mais ou menos o vídeo, ele era assim, ele mostrava por que o Bitcoin, ele pode, ou boedas digitais, pode crescer lá no futuro. Porque, explicando por meio das entre gerações, assim, nossos pais, eles ainda, a geração que veio antes da gente, ainda é muito apegada ao físico, ao dinheiro, ao cheque, ao imóvel. Fazenda, galera. E querendo ou não, eles estão com 60, 70 anos de poder aquisitivo no mundo e ainda está na mão deles. Mas, uma boa parte também já está na nossa geração. A nossa geração ainda pegou esse começo da área digital, a gente ainda está transacionando, a gente ainda usa o dinheiro, o cartão, mas usa também a internet para se relacionar, para fazer pagamentos e tudo mais. A geração que vem depois da gente é totalmente digital. Total dos milênios e tudo mais. Então, tipo, é uma galera que vai estar avesso ao dinheiro, até o mesmo ao cartão. Vai estar tudo ali no QR Code, no celular, na aproximação, enfim. Então, tipo, ele fazendo essa analogia de como o Bitcoin lá na frente, por essa transferência do poder aquisitivo entre gerações, pode crescer lá no futuro. Eu achei muito interessante isso. Fora que você está protegido de certas coisas, por exemplo, o governo precisando se equilibrar, vai inflacionar, vai deixar a moeda derreter, você está protegido. Fora que, por exemplo, você quer mandar 100 mil reais para o Japão, o jeito mais fácil, mais rápido é via Bitcoin. O segundo jeito é comprar uma passagem para o Japão e levar o dinheiro na mão. O terceiro jeito é você transferir via banco. E hoje com as blockchain, está muito protegido, porque blockchain até quer substituir cartório, notorial. Já deveria ter substituído, inclusive. Os bancos estão querendo adotar ou já adotaram? E agora tem um projeto enorme deles, uma criptomoeda deles. Os futuros de Bitcoin começaram a ser negociados na bolsa de Chicago, foram criados com a intenção de tentar segurar a hipervalorização, tentar conter uma bolha de Bitcoin de todo mundo migrar subitamente. Aí, esse caso, ficou tudo para permitir que os institucionais pudessem abrir posição contra o Bitcoin e segurar o preço. Os caras que criaram esses dias falaram isso. Muito legal. Explicitamente... É, porque na época da bolha de Bitcoin, o cara não tinha... Todo mundo, não, comprar Bitcoin, comprar Bitcoin... É, como tudo, teve muita gente que fez cagada, né? Deu uma casa para comprar em 20 mil dólares lá. Eu fiz cagada ao contrário. Tipo, eu saí muito cedo. Eu saí quando deu 100% de valorização. Mas não, isso é ótimo, cara. É, você sabe que a primeira vez que eu olhei para comprar custava 2 dólares. Puta, velho. E aí, 7 centavos de dólar. Ah, 2007, quando eu jogava. Aí depois, assim, estava 30 dólares. Não, já foi demais. Depois, 120 dólares. Falei, 120 não pago. Aí, no ano, isso recente. Aí, 2016, 2017, estava 700 dólares. Eu falei, agora já está irreal. Não vale mais a pena. Aí foi para 20 mil. É o que eu estava falando do índice aquela hora. Tipo assim, onde que vai agora? Aqui não tem mais parâmetro, não tem mais... Não tem top histórico, né? É, não tem mais nada. Referência... É o que o mercado decide, cara. É o que o mercado decidiu. Mas, assim, o dinheiro gringo grande ainda não chegou aqui, né? Ainda está subalocado lá no Brasil. O grande capital global, né? Então, assim, tem muito espaço. Muito espaço. E é como eu falei, eu não estou com tanta pressa. Ainda mais para o Paulo Guedes, que disse que lá para 2020... Eu espero que seja 2021 que venha o grau de investimento, que a gente recupere. Será que o Paulo Guedes tem alguém que vem? Porque eu acho que quando a gente recuperar o grau de investimento, aí eu acho que sim, Porque grandes fundos vão receber a permissão de investir. E até lá, acho que a nossa dívida externa vai estar paga já. Então, acho que só quando a gente recuperar mesmo esse grau de investimento que vai vir... A nossa dívida está acabando, está diminuindo... Olha, se você perceber, o Banco Central também meio que está tradando no dólar, né? Porque está zerando... Está zerando bem, vendendo mais... Você se lembra, assim, eu não operava na bolsa, não acompanhava muito, Mas eu lembro que eu estava no banco, no Bradesco, E quando eu vi esse tal de grau de investimento, foi uma febre assim na agenda. Foi, investimento grande. Foi muito louco, assim, foram dois, três dias de alta, E as ações estão superando 10%, 15% todo dia. Porque isso, assim, tem fundo que ele só pode colocar se tiver o grade, naquela nota. Então, quando você sobe uma nota, você abre o leque para uma infinidade de dinheiro, E no outro dia os caras chegam comprando, entendeu? Ah, eu posso pegar aqui, categoria A, então pode entrar no Brasil com tudo. Da mesma forma, quando baixa o rate. O rate não é só uma opinião. Ah, eles não gostam, não entendem o Brasil, está baixando, igual na época, né? Que a gente perdeu, eles não sabem de nada, estão baixando. Não, ele baixou, ele sai da hora. E quando o banheiro estava comemorando, né? Não quer dizer nada, não quer dizer sim, Quer dizer que amanhã o dinheiro está saindo e não vai voltar tão cedo, mano. E você precisa de dinheiro, né? Eu estou ansioso por esse momento de... Não, eu vou até hoje. É aquele que ele falou, tipo, eu quero que venha, mas me dá mais tempo de alocar mais, sabe? Porque quando eu vim, tipo, velho, eu acho que vai vir forte, assim. Mas, às vezes, é, compensa-se também você pensar em abrir posição lá fora, né, velho? Assim, a gente fica muito enviesado, porque fica olhando só o mercado doméstico. É, isso eu preciso fazer mais. E isso contamina um pouco a nossa visão, né? Precisa ficar sempre caçando oportunidade aqui. Isso eu não fico mundo ainda, porque... É, mas lá fora você pode abrir uma posição vendida, você tem uma infinidade de startups, de empresas de biotecnologia, de genética, entendeu? Você pode fazer uma carteira de small caps lá muito mais elaborada, assim. Você tem a opção, o vencimento semanal, você tem uma série de coisas que dá uma perspectiva, dá uma visual. Vou colocar o dinheiro na mão do Buffett, que ele sabe o que fazer. Eu tinha visto uma... Mas ele faz os 24% do ano, desde 1950. Semana retrasada, acho que ele falava. O fundo dele está líquido, 128 bi. É, e ele odeia, ele está sentado em dinheiro. Ou ele está prevendo alguma crise forte, ou está em posição para comprar outra empresa. O Buffett, ele é aquele agricultor que plantou a vida toda no manual, que nunca fez agronomia, que nunca nada. Só aprendeu na técnica. Que, tipo assim, o cara olha para si e vai chover daqui a dois dias. É, olha só, está com umidade tanto a semente. O Deck Shard. É, ele entende de empresas. Ele é um administrador, assim, muito competente em gerar resultados. A gente tem o Barsi aqui no Brasil que para, né? Eu tive com o Barsi, assim, num evento. Não com ele, né? Eu queria ter essa oportunidade aqui, né? Mas, é... Parece uma dúvida para ele. É, acho que ele gosta. Enfim, e aí, ele tem esse pensamento de... Pô, ele começou... A primeira empresa que ele comprou era uma empresa de margarina. De margarina. Ele conhecia a dona do negócio e sabia como que era produzido. Pô, isso aqui pode dar certo. O negócio explodiu. Aí foi outra empresa que ele conhecia também o dono. Aí ele na empresa do cara. Não, e aí? Como é que estão os negócios? Não, tá bom. Ele comprava mais um papelzinho naquela empresa. O cara é um gênio. Eu acho que o Buffett, ele comprou uma máquina de pinball. E deixava lá o pessoal... É, desde moleque. É, desde moleque. Ele comprou uma... Sabe aquela máquina de pinball? Sim. Ah, Localiza. Sabe como é que surgiu a Localiza? Depois ele comprava o outro, comprava o outro. Localiza surgiu com o senhor lá no seu nome dele. Esqueci. O Salim Matar? É, esse aí. Ele não... Ele ia trabalhar e não usava o carro dele. Já na garagem. Aí tinha um outro cara que ia trabalhar e via ele não trabalhar. Pô, me aluga o carro aí pra eu ir trabalhar? Que eu tô indo todo dia e tal. Vou a pé, vou de bicicleta, vou de ônibus. Ele falou, não, vou te alugar nada, você vai estragar meu carro. Ele falou, a gente faz um contrato. Porque se eu estragar, eu pago. Aí ele falou, então tá, então tá no contrato. Aí com o dinheiro do aluguel do Fusca, ele comprou uma Pampa, alugou a Pampa, pegou o dinheiro e comprou a Fong. Começou a dar dinheiro vendo que estava funcionando. Hoje o cara não tinha acesso a nenhum. Então. E aí agora a gente para no... Ele quase criou o Uber. A gente para no dinheiro legal agora. Antigamente era mais fácil começar um negócio? Eu não acho não. Não, assim, olhando para o passado é tudo mais fácil. É igual quem analisa o gráfico no passado. É uma maravilha. Você sabe exatamente a operação que estava no dia. Tem que pensar que na época também o cara estava sujeito em risco. Ah, e se esse cara sumisse, roubar meu carro? Tem nenhum celular para eu ligar, não tem nada. Não tem GPS, não tem nada. Eu acho que hoje em dia é inovar cada vez mais difícil. Isso, é, você falou agora que hoje é difícil você encaixar o business, né? Porque tem business de todo jeito. Hoje, por exemplo, o cara que... Mesmo que você é inovar, né? Mesmo que você tenha esperado, tipo, bomba pra caralho. Não, mas mesmo assim, por exemplo, hoje o que vem de muito? A arte. É aquilo que você gosta de fazer e que para você não tem valor nenhum monetário que você faz porque você gosta. Mas que na verdade, porra, tem alguém que gostaria de aprender aquilo e que pagaria para aprender isso. Ah, mas você sabe que eu discordo disso. Se você pensar antigamente, é porque se a gente pensa como... Você está pensando com a mente de agora, você pensa sabendo o tanto de coisa que existe hoje, você volta e pensa, nossa, tinha tudo isso para ser inventado. Mas o cara que está lá atrás, o cara estava lá com um lampião, vai falar, que luz é melhor que um lampião? Antes era fogueira, agora tem um lampião aqui, já ilumina tudo. E como é que eu vou iluminar mais? Aí vem a lâmpada. Entendeu? Aí vem a energia elétrica, mas todo mundo fala, mas tem que puxar fio em tudo, isso aí não vai dar certo nunca. Isso aí até puxar fio em cada casa, você é louco? Isso não vai dar certo nunca. Mas acho que tipo, sei lá, acho que de inovações para os próximos 10, 15 anos, a gente vai vir muito no campo da medicina. Genética. E no campo de energia. Energia é necessidade. Energia é necessidade. Energia é... Acho que a vida do Musk lá é isso, do Elon Musk. Energia, materiais, né? Bateria também. O Elon Musk é um cara... Eu acho que ele é um puta empreendedor assim, hoje... E eu acho que é a área de medicina, porque acho que assim... Quanto é que você vai pagar para continuar vivo, né? Então, tipo... Só o que você tiver. Isso, isso... Não, isso alimenta... E se não tiver, você vai financiar. Isso alimenta uma indústria de, tipo, sei lá, de certeza. Velho, mas eu vou falar a verdade, quando chegar a meia hora, por favor, cara, me deixe embora. É duas ações que eu aloco, é do setor de médico que labora... GNDi, um dia eu comprei GNDi, peraí, subiu 12%. Se você tem condição, você não vai dar dinheiro para... Não, tem terapias genéticas, cara. Tem terapia agora, porque eu tenho um medicamento, um colírio, que... Resolve o problema na córnea, agora eu esqueci o nome da doença. O colírio custa 400 mil reais, 500 mil reais. Mas você pinga e resolveu, você não fica mais cego. E só tem esse tratamento, é um tratamento genético. E ele existe e funciona. Ou só quer 500 mil reais. Cara, chegou um pedido lá do senador, semana passada, eram os pais que estavam procurando arrecadar dinheiro para tratamento da filha que tem AMI, é antropofia muscular, atrofia muscular, espinhal, se não me engano. A menina tem um ano e meio, e para o tratamento da menina é um medicamento de 2 milhões de dólares, que tem que ser tratado até ela completar 2 anos. Então os pais só tinham arrecadado tipo 900 mil reais. Meu, não, não tem como vai se arrecadar essa quantidade de dinheiro todo... Aí ajuda ela, tipo, do senador intervir, do Ministério da Saúde, para conseguir o medicamento para a criança. Para custear pela rede pública. Só que aí, tipo, está gravando isso? Tá. É porque aí... Aí a gente corta depois. É, mas é porque, tipo, tem um olhar do gestor público e está coisa pública, né? Eu não pagaria. 9 milhões para salvar uma vida. 1 milhão de vidas a 9 reais lá que estão com malária, que você, sei lá, dá um copo d'água, uma privada, você salva. Nossa, velho. É o dilema, sabe? Tipo, é aquele dilema do trem. Você assistiu, você assistiu. Você quer matar quem, sabe? Você assistiu. Não, se for um economista, ele vai falar. Não paga, ele paga. Mas aí você é sua filha, tipo, beleza? Por exemplo, aí que eu não gosto do jurista. Você chega lá e consegue eliminar. Não, tem que ter uma UTI para esse cara. Veja bem, o hospital só tem 5 UTIs. O que ele vai fazer? Ele vai jogar um paciente fora e vai matar outro. Então, na verdade, você não está salvando uma vida a mais. Você está salvando uma vida que tem dinheiro para entrar na justiça e matando um que não tem. Exato. Está matando. Tanto jeito, está matando. Porque continua tendo só 5. Se assistiu, eu nem vou cortar essa parte. Por mais que seja polêmico, a gente está discutindo. Mas eu quero que a medicina avance no sentido de, tipo, esse de medicina que custa 2 milhões de dólares, passa a custar, sei lá, 100 reais. É, aí, agora você falou minha língua. Mas os genéricos, por exemplo, foram um avanço nesse sentido e daria para fazer isso com outras coisas. Diminui? Não, não precisa nem insistir genérico. É só a indústria farmacêutica simplesmente deixar de visar simplesmente só o lucro. Aí não vai fazer, né? Aí é o problema da natureza do capitalismo. Ele está na gratidade para ter lucro. Ele não está para salvar vidas. Enfim, entendeu? Você assistiu na Netflix o documentário do... O documentário não. É um documentário do Bill Gates. Código Bill Gates. Cara, o cara está fazendo por filantropia. O Warren Buffett deu para ele 50% dos bilhões, né? Acho que foi... Eles são super amigos. Ele quer transformar cocô em água potável. Ele transformou. Ele não quer. Ele transformou. Ele pagou não sei quantos milhões para um grupo de engenheiros criarem uma máquina. E acho que a máquina custou 1 milhão de dólares. Que colocam cocô na máquina e essa máquina é autossuficiente. Precisa de energia solar, energia elétrica, nada. Consegue tudo. Você não consegue fazer um Windows que preste, mas... O resto, você consegue transformar cocô em... Desculpa, Bill Gates. Você não sabe o que é. Aí, ele... A máquina é autossustentável. Coloca o cocô. O gás do cocô alimenta a máquina que solta a água purificada. Que o maior problema hoje daquela área que você visitou lá, da África, né? Dos países muito pobres lá... O próprio Nordeste. Não, mas enfim, metra buscando lá fora. É malária. É doença... Malária, cólera. Cólera. Criança morrendo por causa de não saneamento básico. Como é que o cara carrega bosta? É bosta. Para o cara é bosta. Pega bosta no buraco. Com a mão. Joga dentro de um tambor 200 metros. E empurra a bosta. E joga no rio, onde a criança a 200 metros está tomando banho. Meu, não tem probabilidade nenhuma dessa criança sobreviver. E aí ele queria criar um vaso. Que não dependesse de água. Ele criou-se essa máquina. E realmente ele foi lá e bebeu a água e não sei o que. Cara, esse cara pra mim, ele é uma referência. Porque ele esqueceu totalmente. O cara lhe dando dinheiro. Que ele chegou a hora de devolver isso pra sociedade. Ele e o Buffett. O Buffett goou 50% da fortuna. 50. Pra fundação Bill e Melinda Gates. E aí o cara tá produzindo tanto. Eles são amigos porque o Bill... Meu documentário conta. Eles são amigos porque o Warren fez perguntas pro Bill que ninguém nunca tinha feito. O Bill é muito inteligente. Ele lê 500 páginas de um livro por dia. E às vezes ele tá estressado. O Bill Gates tá estressado. Ele tem uma casa no meio de um lago. Onde ele... É o retiro dele. Ele ficou uma semana lá. Lendo e escrevendo. Cara, assiste depois, pô. É do cara. O cara tem uma fortuna dessa. Veio que o mundo é dele, sabe? É, cara. Ele fez... Mas você traz o Danifal mais pelo dinheiro, né? Não, dinheiro pra ele perder o significado, cara. Dinheiro pra ele não significa mais nada. Acho que o Elon Musk é a mesma história. Pra que que ele ficaria esquentando a cabeça, entendeu? Você quer me colonizar... Ou o Elon deu um golpe de marketing agora nesse último desse carro. Que quebrou o vidro do carro. Cara, ele conseguiu que o mundo divulgasse ele gratuitamente. E outra coisa. Tem um engenheiro da equipe, eu acho, que falou. Que eu achei muito interessante a resposta do cara. Ele falou, ah, não sei se vai dar certo. Mas pelo menos a gente não tá entediado. Pelo menos a gente fez alguma coisa que não tá entediado. No livro dele tem um trecho que fala que um dos funcionários dele foi ser pai. E ele não foi trabalhar. Aí, quando ele voltou depois do parto, ele voltou pra trabalhar. O Elon perguntou onde você tava. Onde você tava, né? Goiânio, né? Ele é Goiânio, mandou uma música. Ele falou, minha filha foi nascer, eu fui ver o parto e tal. Ah, tá. Então, tá demitido. Aí ele falou, mas peraí. Eu fui ver minha filha. Aí ele falou assim, a empresa tem coisas mais importantes pra fazer. Puta merda, velho. Mas, cara, vamos lá. Aquele mesmo voltando àquele caso do Revael. Aqui do Brasil é da justiça trabalhista. O cara, ele tá errado. Ah, mas aí você já acha viagem, velho. Não é. Imagina, se todo mundo fosse... Eu não concordo com ele. Não, deixa eu deixar claro que eu não concordo com essa... Eu acho que o ser humano, ele tem que ser respeitado, né? Não, porque qual o propósito, então, de você estar... Eu acredito que tem pessoas que vão escolher estar na empresa. É, exato. Ele quer essas pessoas. Tudo bem, é, né? O Lehmann, por exemplo. O Lehmann, no Sonho Grande, ele diz que ele prefere pessoas que estão em situações difíceis e sem formação. É, ele tem uma sigla lá. Pobre, esperto. É, é uma coisa assim, é. É, do que pessoas formadas, não, 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 ele prefere esse tipo de gente. Eu, eu acho que, acredito que esse povo que vem na necessidade pra uma empresa, eles dão muito mais valor do que outro cara que acabou de ser da faculdade. Com certeza, cada um tem um projeto de vida, né? Tchau, tchau.